Vamos fazer a travessia agora do... Mega Blaster Agora a gente tá aqui... Do navio... Tá cheio pra caralho Valeu... E a gente tá indo lá com a calma Cadê aquele fogo lá? Fogo lá, Marcelão E o baraco é o seguinte... Marcelão, Marcelão, Marcelão... Aqui ó... Filmando o Marcelão... Arrumando o seu better relógio... Seu better relógio, cara Alô, 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 alô... Alô, alô, alô... Alô, alô... Alô, alô, alô... Porque acharam que era uma arma ali... Mas é o seguinte... A gente tá indo pra Macau... E lá os caras foram portugueses, cara... Não sei... Daqui a pouco eu vou... Bye, bye... Caralho... Tô eu toque duas turbina de fio embal e a parte do voltio de turê... Na... Tô te suciam pe nexeris? Tô... E, eu te dê, duas turbina de fio embal e a parte do voltio de turê... Lá tâcha do voltio de turê... Lá tâcha do voltio de turê... O que é isso?